E como comediante, eu ainda mais, como eu vou poder dar um doce, catear a pau e quando eu falo, está só na brincadeira. Quando eu tinha os filósofos, Cornel Weston, grande pensador, eu falo assim, a pobreza é a violência mais brutal que não pode fazer. Pobreza, a violência mais brutal. Pobreza. Então, pobreza de intermo de dinheiro ou de mente? Os dois. Os dois. Mas, de dinheiro e pobreza, é a violência mais brutal, sistêmico, para a morte da vida. O que não cria aquela condição, o sistema e a política, o governo cria a condição. É brutal. É brutal. O homem está lá, está catear, moqueça também, dá-se três filhos de comida. Ele tem que ir baspear o básico de comida. Você entende? Você entende o básico. O quanto está acordado, está acordado, está levantado, tem pombo, tem tudo. Tem coisas que, às vezes, o que está pensando nele? Que já é garantido. A violência é aquilo que, o que devia ser garantido, casta. Eu vou, como psicólogo, senti-me interesse, porque eu gosto de, tipo, pegar na posse de boca, beijo, o tarado, dez anos de cadeia. E, sim, muito tarde, eu noto, nós jovens, nós somos todos fodidos. Ainda ontem, nas brigas, crianças, dois anos, acabam de ser atingidos para baixo. Sim, sim, mas eu, ok. Você e eu, tem algo ultramente interessante, que a gente teria dispensado com alguém assim, que esse boca, beijo, está ganhando dez anos na prisão, tá? Se eu achar com um 22, cantando, 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 que está por na cadeia. Se eu achar com um 22, um ano, menos. Então, quanto a arma, mais alto, pena, mais pouco, se perdão com nove minutos. Não, questões é que aquela, questões é sociopolítico. Para morrer de que boca, beijo, dá dez anos. Quem que está usando boca, beijo? Pobre. Claro. Então, e quem que está usando um 45? Quem que tem dinheiro para cumprir um 45? Um 45, o cantando que está custando. Você anda quanto? Você anda quanto? Você entende? Que as armas, que é, armas oficiais, me soube, eu tenho um 45, eu acusar, e menos tempo na prisão, porque está com boca, beijo, dez anos. O que você está falando politicamente? Para morrer de que lá, com aquele dez anos lá, você sabe, mas quem que tem boca, beijo, onde que está, eles que estão na Palmarejo? Você entende? Você entende? Você entende? Então, politicamente também, é uma forma de cairriba de nós, para morrer, você dá dez anos, você dá dez anos, você tem dois ali, você está bem em frente e beijo. É um gajo que está com 45, que não tira um gajo que boca, beijo. Aquele 45, eu percebo que você tem dez anos. ele atira o capanho. Aquele que é boca, beijo, ele atira o capanho. Graças a Deus, isso que não mata ninguém. Mas aquele 45, ele tem menos tempo. Aquele que é boca, beijo, logicamente, foi boca, beijo, para morrer, é a associação de o que tem. Então, é uma forma de cairriba de nós. Agora, a mim é que é muito, não precisa de uso, a violência, é que é a prova, que é lá, que é brutal. A mim passa, por menos, três anos, que eu chego ali na Cabo, governo, trabalha com um assessor de ministra de educação, Maritza Roçabalho, um gênio de mulher. Maritza? Maritza Roçabalho. Ok. Um gênio, um gênero, ele é que convidamos para trabalhar com ele. Vou conseguir um quadro, não gostaria de vestir? sabe, não entendo tudo, o intermedio do governo, também. Mas, a gente fala assim, entrava na casa, sabe comer? Não sei, não comia, não tem sentido, sabe comer? Um, ele falou, devemos copiar. Copiar? Sim, copiar. Então, cara, vai tapar, não é alívio, não é alívio, não é alívio. não é alívio. Fala, vou, sucupira, para mais barato, não, para mais de, não crê para aquele chapa amarelo, se está ali. Não sei, eu comi ali. Agora, pensa a diferença, se nos guintos de parlamento, cada semana, pelo menos, um mês, se cá tem que ir para ir sucupira, mas um mês, se vai xinta, com o de que a senhora, ela faz assim, ah, não tem visto, em vez de 250, dou 500 escuros, mas não um prato, licencioso. Você tem visto, na economia informal, que é 70% de nossa economia de Cabo Verde. Economia informal, é 70% de economia de Cabo Verde. Informal. 70% de economia de Cabo Verde, informal. Para mais, aqui nos hospitais públicos, várias situações, já usa-se o hospital público, mas tem que pagar para ir a visita de alguém. Ridículo. A senhora, se está bem, lá de fora, ainda tem que pagar mais 50, sem escuros, para ir a visita de alguém que está no hospital, para a moda, que tem sentido, estruturas em si, sistêmicas, da sociedade, é brutal para o informal, para o sistema informal. Para a senhora, que está vindo a ser banana, para a senhora, que está vindo a ser peixe, para aquele que está fazendo trabalho como mecânico, é brutal o sistema. e, na hora que eu reage ao sistema, esta forma, é violento. Você entende? Ou seja, no trabalho, tempos atrás, tive uma manifestação, governo gordo, tive uma manifestação que bem de Platão, estava lá, bem de Platão, disse, vai para o Palácio Governo. Sabe, mais de mil pessoas lá, está por aqui, sobre questões do governo. Quando tinha no Palácio Governo, você disse, o Palácio Governo, está tudo bloqueado, o Palácio Governo, um ranca de polícias, que é o Palácio Governo, e depois, para trás desse, que é a polícia, com o capacete, com o CUSA, com tudo, tac, 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 uau, uau, que é a resposta do governo, para um povo, que está feia o CUSA, casta direito, e eu estou muito gordo, enquanto mim, você fica magro, enquanto você entende, mais o que é lá, agora. Você entende? Enquanto você entende, que todo dia, me cura se não está ali, mas o racista, todo dia, fica mais gordo, e me está mais magro, para morrer, para morrer, e agora que vai ler, tem esse prato, e estou comendo, tudo o CUSA, e bom, nunca tem. Tudo lógico, que não vai ter um asiático, que está de uma China, e pode ser de Japão, e pode ser de China, e pode ser de Tailândia, e pode ser de China, em geral, um nome, para todo ali, vamos, você sabe, mais um tempo também, conosco como negro, eu mesmo, que importa, quem que é negro, 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 independentemente, se é de ali, ou de lá, ou de ali, ou de lá, é tudo coletivamente, é negro, ninguém sabe o nome, ninguém sabe quem que é negro, é negro, você entende? E o que não está fazendo? Não, 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 se não pôr nas cabeças, já tem uns décadas atrás, onde que, já, bom, desde 1960, que nos países africanos ganham independência, não, o continente africano tem sido terrorizado, simplesmente, por fato, quer dizer, negro, e no outro lugar, eu me lembro, eu vivi dez anos na Argentina, e a Argentina, é um país racista, tudo que é mareado é negro, você está sem trabalho, você está na negro, você tem problema, é negro, tudo coisa é negro, então, aí me cantava, eu estava falando, negro, eu estava falando, blanco, não, era forma de confronto, era forma, deixou-te assim, deixou-te assim, que ele ainda fala, não, meu nome é Gerson, vou chamar negro, meu nome é Gerson, ok? Você entende? Para a moda, tem que confronto, aquela ideia, então, negro, mas tudo coisa é negro, não, não, então, eu lembro, eu falo assim, a minha ovelha branca da família, minha filha estava comigo, papai, com a ovelha negra, não, para a moda, eu falo assim, o meu nome é ovelha branca, o meu nome é o negativo, o ovelha negra, olha, com a família, o ovelha negra da família, para a moda, é o meu pior da família, mas a minha coletividade é do negro, então, se a família é o ovelha negra da família, é o melhor da família, então, o ovelha branca, o contraste, minha filha fica espiando assim, não tem que trocar o conceito da linguagem, como é que se a família é o ovelha negra, essa confirma, primeiramente, a negatividade de língua para mim como negro, e confirma a boa ideia, então, não, a minha ovelha é branca, você entende? E a mesma ideia, troca uma parte de mentalidade da linguagem, então, olha que a outra própria diz, especialmente nós jovens, tem que pensar, não, não, mas ela não cria também uma linguagem para aquela, não, eles são agressivos, está exatamente, que as zonas lá, nunca está bem para a mão, só o, só o tigre lá, você vem de cara, o respira, já se roubou, você entende? Já são coisas que não vai, que ela é no inglês, que ela é no espanhol, é catafra, olha o que ele vai fazer, mas que ele é uma comunicação, se bobo sabe ele, olha que quem esquece, faz o que ele vai fazer, hum, e ela não sabe, o que ele vai fazer, traduzir, é uma traduzir, já vou, então, tem sons que você faz, e mora desprez, que é singular, mas que lei está hoje, parte da identidade, a boa na portuguesa, está em que lá, está em que tem, se mostrar, o ser, de que é natural para ele, obviamente, é bom, prende, excelente, prendendo outra língua, está diversificando, o menino que tem, dois línguas, que domina, dois línguas, é muito mais, mentalmente, complexo, do menino que fala, só uma língua, não, porque precisamos falar, para todas as pessoas, entenderem, e, ok, mas, para quem você pode, para aquele financiador, que deu aquele dinheiro, é que a língua, ela que te entende, então, para agradecer, a ele, na frente, ele quer dizer, ou para morrer, nossa, o papo criou, esses que te entende, I don't give a fuck about them, você entende? Sim, bobo também, em alguma conferência, ali no Cabo Verde, ou também no Palácio, ali no Lobo, 12 ou 13, também de fora, não, não, 15, os papos portugueses, para morrer, tem um, alguém que vem, o quê? O que? Ou seja, agora, no 29% da pessoa, tem que ver um, o bem na portuguesa, para morrer, aquele 1%, do cato papel, crioulo, não, 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 senhora, a senhora, que dê dinheiro, para que ele cuja também, entende? Ah, ok. Mas, coisa é para quinha, é para eles, mas quem ganhero é ele, mas não é canto, 150, ele canta, ele é um, não tem que vem, troca o ácido para portugues, para morrer, ele é um, sim, mas ele que dê dinheiro, fuck you, vou fazer isso, fuck you, fazer isso, as guintas, Mas a maioria que está naquela posição, ah, não, sim, sim, claro, obviamente, a senhora quer, e esta papiônica, não tem que, você entende? Ah, sim, sim, obviamente que sim, não, não, claro, claro, não. Os dois também, uai, para a morte, mas é uma forma de poder, é uma forma de bloco de informação. Você entende? Bloco de informação. Então, se não está subindo para fazer o Estado da Nação, ok, isso aí, eu estou fazendo no Parlamento, mas o Estado da Nação, você ainda faz um análise de Nação, financeiramente, econômicamente, em geral, como tem essa atua quantíssima. Supostamente, é um discurso que todo alguém tem que entender, como tem essa atua quantíssima. se a ideia é, para quem desentende, está consciente, não é maior que o país está trabalhando. Então, o Estado da Nação poderia ser de uma forma onde tudo a gente tem, e que, para a linguagem, tudo a gente tem que entender, é crioulo. Agora, é conveniente que, às vezes, mesmo, nós políticos, agora, não posso ter próprio crioulo, a gente tem que entender, que é o mesmo conceito de ir na crioulo. Não, porque já está estruturado na portuguesa. Ok? Mas, a gente tem que entender, que é o mesmo conceito de ir na crioulo. Mas, agora, eu clarifico a coisa, e depois eu tenho perguntas. Vocês entendem? Eu tenho perguntas. E, agora que eu tenho perguntas, eu tenho que ter respostas. E, agora que eu dou a resposta, você te promete algo, ou você te confirma algo. Então, não corta tudo o que se passa. Não bebi para a língua, onde que, não te fraude, não te fraude, não te fraude, não te fraude, não te fraude. Assim, agora que me beija, obrigado, obrigado. Não tem nada, que foi um obrigado. Muito bom, muito bom. Vocês entendem? E, depois, levanta, algumas perguntas? Não, e afaste-se. Temos, dois minutos para perguntas. E, gente, está fazendo perguntas, mas, nunca, nunca, não está respondendo, eu não estou fazendo perguntas, eu não estou falando, mas, me pouca, não estou respondendo. Bom, posso, não está levando, não está bem. Mas, o poder de língua, que língua é um poder? Quinta bloca. Para, pode, também, abrir e fazer o fluido, onde, a ideia, quem crê para a gente, se entende, se é que isso está contando. E, sendo que, lá, saibam, se você vai fazer perguntas. Então, deixa-se fazer perguntas. Para, fazendo aquela pergunta, ela também, a resposta, que tem que ser sempre uma afirmativa, se não se faz, que ela, nunca sabe. Mas, não pode pensar, 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 um intelectual, está sendo mais confortável, um intelectual orgânico, não é que o acadêmico, um intelectual orgânico, gosta de perguntas, para a morte, é que tem medo de fazer um caçaib, mas, não pode pensar, não pode pensar, o ato de fazer um caçaib, que é essa forma, é meio ignorante, ok, é interessante, nunca que penso, que bobo, foi um bom ponto de vista, um caçaib, aguentar a espia, não pode pensar, ou não pode pensar, coletivamente, você entende? algo comum, que ele é que é coisa, comum, é que as questões, de só linguagem, é uma capacidade, de diálogo, então, como, uns, de nós, que devia, o problema, de entrar no diálogo, então, terou o discurso, um de que, ninguém está, pau, entra na minha cara, já vai, mas foi, bonito, foram coisas muito bonitas, um conceito, tal, 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 eles entendem? Não, foi bom, excelente, para a mulher, entrar lá, isso que entende, sabe, já está, se entende, e agora, quando tem pensado, coletivamente, não, isso também, para a mulher, para se entende, e, botando sim, para expuir respostas, e coisa, nunca sei, agora sim, mas a espia, um prazer, me estava, com ganha de colchão, como a vitor, só na parte, de televisão, na tela, olha, que toda gente, não se escusa, mas, tem uma admiração, para o que, você faz, e que esse contexto, ali, e que ali, é importante, o diálogo, em si, você está criando, plataforma, para quem tem conhecimento, por isso, eu sou um rebelde, um rebelde, já moro, já estudou ali, é extremamente, um prazer, para a gente, entrar no diálogo, o Kubo, está ali, e obrigado, para convidão, que ele é a primeira vez, que nos acham, tem a nossa, papimada, a gente mora, que a gente não papia, o tempo já está, não, para mim, canta, quebrou, dá uma sugestão, hoje, eu faço assim, tem alguém, eu conheço, teu olho está fecho, já pode ter alguma coisa, aí, Obrigado, vamos pegar ali, esse conteúdo,